Evangelho do dia Terça-feira da vigésima primeira semana do tempo comum 25 de agosto de 2020 Evangelho, São Mateus, 23, 23-26 Vós deveríais praticar isto, sem contudo deixar aquilo Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, 23, 23-26 Naquele tempo, disse Jesus, ai de vós mestres da lei, e fariseus hipócritas Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho E deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei Como a justiça, a misericórdia e a fidelidade Vós deveríais praticar isto, sem contudo deixar aquilo Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro, estáis cheios de roubo e cobiça Fariseu cego Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo Palavra da salvação